Um Jó é como pode ainda durar É se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Um Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória E o louvor Um Jó é como pode ainda durar É se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem mesmo por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Declare a Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Deus me deu, Deus tomou A Ele a glória Bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória A Ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra, a Ele a glória E o louvor Bendito seja o nome do Senhor 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 Bendito seja o nome do Senhor